Picanha que já esteve a menos de 50 reais a quase 70. O mesmo vale para o filé mignon. O colchão duro está quase 43 reais o quilo. A carne vermelha voltou a ficar indigesta no orçamento. Imagina para quem gosta muito como Edilson. Eu como colchão duro, como alcatra, como fraldinha. Hoje, por exemplo, eu estou levando a costelinha de porco. Com mandioca, lógico. A mandioca não pode faltar, né? Mesmo com o gosto eclético, a torcida dele é para não subir mais. Se continuar a dejeitar, tá bom, dá para ir. É, mas a tendência é de alta. A rouba da carne bovina já beira os 300 reais. Tivemos aumentos significativos de mais de 5%, por exemplo, do preço da alcatra, de mais de 4% do preço do patinho, preço de carne de segunda também, do músculo, preço de carne de porco. Então, tudo isso em função dessa questão climática que afetou o país todo nesse período recente, né? Impactando mais fortemente essa inflação de setembro. Três fatores levaram a este aumento. É o consumo interno que está crescente, que significa em torno de 70, 75% de toda a produção de bovinos do Brasil. E o outro que o mercado externo está muito comprador. E o outro frator a observar é que nós estamos na virada do ciclo pecuário, onde o bezerro começa a aumentar de preço e isso faz com que o pecuarista retenha a fêmea no seu pasto. Há cerca de 4 meses, a carne de segunda chegou a ser vendida o quilo, no caso, a menos de 20 reais. Agora, a gente observa que passa dos 30. É o caso aqui, por exemplo, do A100. Nesse mercado de aumentos, muitos consumidores pensam em mudar, ir para o frango ou até mesmo o porco. Mas no caso, principalmente desse último, também teve reajuste. Hoje estabilizou, mas também sofreu um aumento bastante significativo. Da mesma situação, eram proteínas que estavam muito baratas, né? E agora, com a chegada da proximidade de fim de ano, essas proteínas começam a ter um preço maior, visando as festas de final de ano e também os estoques que os frigoríficos procuram ter para abastecer o final de ano. E agora, com a chegada da proximidade,